Muito bem, Miguel e eu aqui no Chubá, Zé, vai. Do IC. Tá tiscada, posto. Prosto. Shhh, meu irmão. Legal que aqui ninguém tem da gente, né, velho? Ai, que negócio, velho. Fala sério. Escrevida, meu irmão. Tô trabalhando, cara. Isso que vai ser. Tô trabalhando demais. Tô trabalhando demais. Deixa chegar segunda-feira, meu irmão, que vai ver o que que é ralar. E eu não tô mais afim de voltar pra lá, não, velho. Só volta tudo. Eu acho que não é um alguém que trabalha na dox de telecom. Não, velho.